Fala galera da TV Thai, aqui é Leonardo Andrade, mais uma edição do Tip Fight My Thai Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, dar um like e vamos nessa, é nóis Fala galera da TV, aqui é um like e vamos nessa, é nóis Fala galera da TV, aqui é nóis Fala galera da TV, aqui é nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau.